Regalou o olho para o espírito Oi menino, pode? Valeu Olá! No vídeo de hoje a gente está gravando num lugar maravilhoso aqui no estúdio Filtro, com esse cenário maravilhoso que o Elis montou pra gente e eu tenho aqui dois convidados especiais o Jajá e o Belo eles são os calopsitas do meu amigo Júlio que vieram participar, embelezar esse cenário que já está maravilhoso e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu não sei nem o nome o seu veterinário te passou um tratamento seu calopsita tá doente, o veterinário te passou um tratamento, um medicamento pra você colocar na água e aí a calopsita não tá bebendo como é que nós vamos fazer com isso? Tá fazendo tudo errado é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje já se inscreve se você ainda não é inscrito deixa o seu gostei se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta, se você gostou desse cenário maravilhoso aqui desses meninos e vamos lá assistir, os meninos vão pra lá porque eles tão meio enlouquecidos aqui já 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 tá até cagando em mim e os meninos vão pra lá e eles voltam no final do vídeo pra gente se despedir o que que eu vejo muito acontecer, gente? a calopsita ficou doente a pessoa levou a calopsita pro veterinário ou não levou no veterinário simplesmente comprou um remédio na cabeça dela foi lá na casa de negócio de bicho comprou o remédio e tá colocando o remédio na água então o bicho tá lá quase morrendo a pessoa coloca o remédio na água porque vem escrito lá, né? vem até escrito lá, né? vem até escrito nesses remédios padrão assim, vamos dizer tantas gotas na água aí a pessoa colocou o remédio na água e fica esperando que a calopsita vai melhorar só que o que que acontece? essa calopsita tá super debilitada ela não vai beber água muitas vezes ela não bebe água porque ela tá tão debilitada que ela não tá dando conta e muitas vezes a calopsita está notando que a água tá diferente tá com cheiro diferente tá com gosto diferente tá com a cor diferente e ela não vai beber então o que que acontece? principalmente antibiótico, gente não adianta você colocar aquele remédio na água e esperar que a calopsita vai tomar a quantidade necessária o antibiótico, aliás, todos os medicamentos pra ave eles são calculados com base no peso da ave a gente calcula, por exemplo a calopsita pesa 80 gramas quantos gramas por quilo de bicho que é? então aquela calopsita de 80 gramas ela tem que tomar X daquele medicamento ou seja, como é que você vai se o remédio tá na água como é que você vai garantir que a calopsita tá tomando aquele X do medicamento? e pior, se é um remédio tipo antibiótico que é muito controlado que você tem que dar a dose certinha tem lá de 12 em 12 horas de 24 em 24 horas, né? uma vez por dia como é que você vai garantir que a calopsita tá tomando aquela quantidade que ela precisa pro peso dela? não tem jeito remédio na água, gente é furado, assim pode ser indicado por veterinário mas assim a chance desse troço não dar certo é alta a chance também o que que pode acontecer? a calopsita beber água demais ou seja, ela tá bebendo muito mais remédio que ela precisa ela pode acabar se intoxicando se ela beber parar de beber água você colocou o remédio lá ela não vai beber ou seja você tá achando que ela tá melhorando ela não tá nem tomando aquele remédio então assim remédio na água, gente é furada se alguém te passou isso ou você leu na bula ou o veterinário passou conversa com essa pessoa e fala qual que é a dose pra eu dar no bico? ah, Brenna mas pra eu dar o remédio no bico da minha calopsita é super difícil porque ela não deixa ela não deixa eu pegar e tudo mais conversa também com o veterinário como que eu posso fazer pra dar esse remédio aqui no bico? porque a dose, gente no bico é tão baixa às vezes é uma gota sei lá duas gotas é uma dose muito baixa então compensa você ter esse estresse rapidinho ali de dar o remédio no bico compensa mais do que você ficar com o remédio na água esperando pra ver se a calopsita vai beber ou não eu por exemplo aqui em casa eu tive aves o pituco mesmo ele bebia muita água então assim a chance do pituco acabar intoxicado com esse remédio ah, curou? curou daí a pouco ele tá intoxicado então assim é muito alto remédio na água, gente é furada ah, Breno mas vitamina a gente coloca na água sim, porque a vitamina ela não tem uma dose certinha ah, eu tenho que tomar x pra x pra acontecer tal coisa não, a vitamina se tomar um pouco a mais ou um pouco a menos não vai fazer tanta diferença então tem coisas que não tem problema você colocar na água né, como por exemplo uma vitamina e tem coisas que não adianta como por exemplo um remédio que você tem que dar a dose certinha para o peso daquele animal outra coisa também é, às vezes você tem 3 calopsitas ou 3 aves quaisquer e aí uma só tá doente uma só tá tomando aquele remédio você vai colocar o remédio na água as outras vão beber então mais uma coisa também que não deve ser feita e quando é vitamina não tem problema se você colocar ah, só essa calopsita aqui que tá mais estrupiada tá precisando de vitamina se você colocar na água e as outras beberem não vai ter problema pra elas então remédio na água não recomendo vitamina maravilhosa que vai salvar a vida lembrando que a água tem que ser trocada eu gosto de trocar a água duas vezes no dia eu troco de manhã e troco à noite mas ela tem que ser trocada pelo menos uma vez no dia porque aquela água vai ficando ali fica até fedida a água principalmente algumas vitaminas deixam a água bem fedida então tem que trocar então gente esse vídeo é só pra falar remédio na água não converse com o seu veterinário peça pra ele calcular a dose pra você dar no bico que é muito mais fácil aliás não é mais fácil mas é muito mais garantido que vai salvar aí a vida da sua ave então é isso falar em salvar a vida da ave vou pegar os meninos que estão aqui esperando pra voltar pro vídeo e a gente já volta os meninos voltaram pra gente se despedir espero que você tenha gostado desse vídeo deixe o seu gostei se você gostou do vídeo se inscreve aqui no canal se você tá chegando agora se você ainda não é inscrito se você tem uma calopsita um periquito ou agapornis ou outra ave já se inscreve aqui no canal toda semana tem vídeo novo é isso obrigada por assistir e até o próximo vídeo tchau